Fala galera Beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Vídeo diferente aqui, tô indo ali Buscar uma dor de cabeça Não, vai dar tudo certo, tô com meu pai aqui, ó, com o véio É o seguinte, ontem foi domingão Deixa eu pôr na cabeça aqui, vocês vão, aí vai conversando, peraí Ontem foi domingão Um amigo meu me mandou mensagem, né? Faz um tempo que ele tava namorando um Civic Aquele rondinha hatch, sabe, 93 Aí ele mandou mensagem pra mim, eu passei lá onde o Civic tava E o carro continua lá Isso aí, cara, faz... Faz quase quatro anos que ele fala desse carro aí pra mim Esse carro tá lá na garagem, guardadinho Tá tudo queimado, assim, chegar lá vocês vão ver Aí ontem eu peguei Fui com ele lá pra ver o carro, né? Conversou com a dona do carro, na verdade é do sobrinho dela, tal Aí a princípio ela... Eu vou falar o preço pra vocês Eles queriam seis mil reais no carro Só que aí eu já desanimei um pouquinho, né? Porque tem bastante coisa pra fazer O motor parou, não sabe o que aconteceu Pode ser que seja de pouca coisa Pode ser que seja muito Aí eu conversei com o irmão da senhora lá Mandei uma proposta pra ele e ele aceitou E a gente tá indo lá buscar o carro Pra quem acompanha o canal aí Sabe que a gente tem o 147, né? Tá parado na funilaria lá A ideia agora é vender o Fit, galera Porque o Rondinha é um sonho, assim, mais maior, entendeu? Carrinho legal pra caramba Tem teto solar Câmbio manual A maioria dos Rondas, desses Rondinhas É tudo automático, né? E como é antiguinho já Já pode ser um probleminha a mais A hora que eu vi que é manual Tudo, o carrinho tá legal Animou Então vamos chegar lá Eu chamei o guincho, né? E a gente vai levar pra loja E vamos começar um projetinho Esse tenho certeza que a gente vai Dar continuidade, né? Beleza? Então já deixa o joinha aí Deixa o comentário aí Se você gosta desse tipo de carro Se não gosta também Pode deixar no comentário aí Falou? Se inscreve no canal também Pra acompanhar nosso trabalho na loja Segue o vídeo Aí galera, o bichão aí A gente já jogou pra fora Combinei com um amigo meu mecânico também Ele veio aqui e deu uma olhadinha Assim, não dá pra saber O que que é no motor Mas Pode ser que seja Cabeçote Aí não é tão caro, né? Teto solar O interior dele Tá todo bolorado Mas é tudo originalzinho, cara Não tem nada quebrado Tem até um radinho Que ele me deu ali, ó Deu a frente do rádio Tem os papel Nota fiscal Tem tudo, cara Cabe manual Ó, o banco Tá com essa capa aqui, ó Mas ele tá novinho Não dá pra ver, hein? Banco de couro Novinho É isso aí, galera É... Chegar na loja Depois Pegar um dia Desmontar ele Lavar, né? Não sei o que que vai passar aqui Pra tirar esses bolor O legal é tirar o banco Tirar o carpete Lavar tudo Tá escuro já Aí, o interior dele, ó Essa pintura queimada É fácil, né? Lixa ele inteiro E lança Envelopamento Temático aí De corrida Vai pegar aí na frente, né? Ele abre a tampa aqui Eu não sei como que é Ele abre essa tampinha Igual a caminhonete E abre o vidro separado Não sei como que é Depois a gente vê Aqui, ó Pegou? Pegou? Ah, tem a tampa original, tá no carro, ele tava na loja. Ah, tem a tampa original? Esse aqui tá com o falante. Esse é meu irmão que fez, porque ele queria pôr só e o outro ia estragar, né? Então ele dizia, ah, não, vamos fazer outra. Essa tampinha é legal, né? Oi. Esse porta-malas é diferente, né? Lembra da Willis? Eu lembro. Então, o porta-malas é igual ao Zinho, a hora que eu vi o carro, mas isso aqui parece um brinquedo. Parece uma caminhonetinha, né? Esse aqui foi o outro sonho, né? Queria, porque queria esse carro. Da hora. Agora esse carro é muito gostoso de andar. É grandão, né? Pesado. Não, mas ele é... Pelo tamanho dele, ele é muito econômico. Nossa, é. O meu acho que é na casa mais que eu. Quer que eu entro lá? Tem que entrar lá, né? Isso aí, galera. O que vocês acharam? Loucura? Vou abrir o motor aqui. O motor tá bem sujo porque tá parado, né? Faz 10 anos que ele tá parado. Bateria. Tem uma bandeira do Japão nesse capô aqui, ó. Estilo JDM, né? Da hora. Isso aí. Vamos jogar o... Ele tirou o Honda dessa garagem aqui pra pôr o outro carro dele, né? Que tava na outra casa. Aí a gente vai pôr o Honda no guincho e levar pra loja, né? Ah, o freio de mão puxado. Só de melho eu acho que já puxa e você vai dar a mesma manobrada, né? Esse de gol, né? Pôr bola. Travou o volante. Pera aí. O volante travou de novo. O volante travou de novo. E, rondão, né? Vai dar vários rolês, hein? Se Deus quiser. Tendo o celular aberto. Tendo o celular aberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, o carro já tá aqui na loja. Cara, o que eu acho muito legal é essa tampa traseira. Muito louco. Não sei por que que fizeram isso, né? Essa divisão aí, mas... Tampinha tá legal. Aí abre aqui, ó. Meu, é isso aí, galera. O carro, assim, o que aconteceu foi que ele ficou 10 anos parado no tempo, né? Na chuva, né? Mas o carro, ele é bem originalzinho, sabe? É, o dono me deu, tá lá no carro lá, os papéis com nota fiscal, tudo que tu fez no carro. Tem todos os documentos anteriores, o dono anterior era o único dono, era um oriental, né? Tem um nome japonês, ele era o único dono e ele vendeu pra esse outro rapaz que eu comprei agora. Mas é isso aí, cara. Tô tirando a... Me deu uma tiradinha na capa ali, tem que ir embora. Que o amor da minha vida tá me esperando. Mas é rapidinho. Tá vendo? Os bancos foi feitos, cara, de... Não é couro, né? Curvinho. Na hora que lavar esse painel, tudo vai ficar muito top, cara. Tirar esses tapetes aqui que parece de busão, ó, de plástico. Aí ele me deu a frente do rádio. Ah, tá aqui dentro. É isso aí. O mais legal que é manual, né? Porque se fosse automático, cara, já ia pensar... Duas vezes antes de pegar. Porque pode ser que tenha dado problema no câmbio também, né? Teto solar elétrico. Show de bola. Beleza? Então isso aí vai ser o novo projeto da Upgrade. Se Deus quiser, a gente não vai abandonar ele, não. Não sei como que abre isso aqui. Ah, dá pra abrir o porta-mala por aqui também, ó. Sei lá como que abre. Mas é isso aí. Pô, esse carro é 93, cara. É tudo vidro elétrico. Retrovisor elétrico, tá vendo aqui, ó? Retrovisorzinho elétrico. Eu não sei o que que é. Pro ano dele, cara, eu acho que, se eu não me engano... Tem airbag, será esse carro? Acho que não. É pro ano dele, cara. No Brasil, não falando mal, né? Mas no Brasil tinha o quê? Golzinho quadrado... É... Entendeu? Em questão de tecnologia, ele é muito mais avançado, né? Já era motor de injeção eletrônica. É isso aí. Beleza? É isso aí, galera. Se curtiu. Novo projeto aqui, o Fiat. Eu vou ver o que eu faço. Tô pensando em botar o motor de volta original e vender ele rodando, né? Fica mais fácil. O novo projeto vai ser aqui. É um sonho de verdade. Vamos arrumar um nome pra ele. A placa é LKE, tá vendo? Que eu já lembrei do like, né? Do... Que a gente usa aí no... No YouTube. Vamos arrumar um nome pra ele. Quem sabe o nome é japonês. Esse carro, ele é japonês, né? Ele é exportado e veio do Japão na época, né? Não era fabricado aqui. Beleza? Então é isso aí. Se curtiu, já deixa o joinha. Deixa o comentário aí, se não for inscrito. Se inscreve no canal. Pra acompanhar também nosso trabalho de envelopamento aqui. Falou? Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.